Fim de ano, fala pra ele, porque fim de ano é o pesadelo do caseiro. Sassicha, pô. Faz uma foto, vamos. Sabe, tem que fazer um pedido, né, pai? Roda mais, roda mais uma vez. Isso, cuidado pra não botar a mão na pintura. Isso aqui alguém compra? Sim, Magalena! É, é uma fortuna. Nós estamos fazendo uma busca aqui? Magalena, você vai digar, foi um preso. Ah, para com isso. Tô falando sério. Eu, um professor, que eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Eu tinha ido de escola, de hospitais. Pra que isso foi acontecer? É tintim, né, quebrando o copo todo. Isso! Você me irrita com essa tua alegria. O Edgar, mesmo num momento tão difícil como esse, ele faz questão de dizer que não esqueceu de vocês. Tá, mas isso é atrasado, senhor João Paulo. Você não vai ficar assim, mas não vai mesmo. Vamos entrar em outro. Tô praticamente fazendo milagre e tirei da caixinha da reserva. Leva esses muros aqui, ó, tudo do Japão. Essa região aqui, ó, dá pra vocês terem uma visão panorâmica. Olha só essa casa. Essa é daquele cara do negócio do helicóptero. Preso. Aquela lá, aquela lá, aquela lá. Preso. Que tem mais ou menos uns três ou quatro que também não foram presos. Que é jogador de futebol. Obrigado. E aí Legenda por Sônia Ruberti